Traz uma gelada pra mim por favor, que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando, ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama E traz uma gelada pra mim por favor, que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando, ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Você tá doido Você é escarboa, hein, gente?